A senhora quer que eu te sirva o jantar? Não precisa. Pode deixar que eu mesma sirva. Obrigada. Se a gente precisar de você, a gente te chama. Obrigado. Sim, senhor. Com licença. Com licença. Sou jantar, né? Olivia, eu vou deixar o brinde com você, hein? Comigo? Ah, sim. Então, deixa eu ver. A nós... Aos nossos filhos. Ao nosso encontro. Que por pouco eu achei que não fosse ser possível que acontecesse. Por quê? Ah, Olivia, por quê? Eu não sou um cara, assim, muito otimista, não. De ficar criando expectativa. Talvez por medo de que não aconteça. Mas eu tenho mais razões do que você pra isso. Você acha? Acho. Eu sou livre. Eu não tenho. Não tenho namorado. Não tenho noivo. Eu não tenho marido. Eu não tenho ninguém, sabe? Assim... Inclusive, ultimamente, eu tenho trabalhado tanto que eu não tenho nenhum flerte. Nada. Ninguém. Pra me levar ao cinema, ao teatro. Não é por falta de beleza de canto, né, Olivia? Obrigada. Não, mas eu entendo. Eu entendo o que você tá falando de... De ser livre. Né? De... De não ter um noivo. Porque eu tenho noiva, né? Desculpa. Eu não falei pra te provocar, eu juro. Não queria te cutucar, mas é que... Ai, Léo... Essa coisa de ter uma noiva... É tão... É tão careta, tão fora de moda que... Eu juro, eu nem me lembro de me preocupar com a Alice. Você tem razão. É careta. É careta. É careta. É como se fosse um casamento prometido. É, meu noivo. Minha noiva. Significa que as duas pessoas estão prometidas uma pra outra. É um compromisso. É como se elas assinassem um contrato adiantado que depois talvez um dia será cumprido. É. Só que no meu caso... Não vai acontecer mais. Então? Não, quando eu voltar pro Rio eu vou resolver isso. Inclusive a minha avó já sabe que não vai ter mais casamento. Então... Prendemos... A solteirice de nós dois. A solteirice de nós dois. Eu sabia! Olha lá, tá na caixa postal. Claro, né? Ou ele não quer falar comigo ou ele desligou esse celular. Ele avisou que só vai chegar amanhã. Mas ele me disse que assim que ele chegasse nesse hotel ele ia ligar pra mim. Ah, vai ver, ainda não chegou. Ah, é? E o que ele tá fazendo, meu Deus do céu, às 9 horas da noite? Me diz. Ah, saiu pra jantar com o pessoal da companhia. Ai, Deus. Ai, Deus. Como eu queria ser crédula como você, sabia? Escuta, Alice. Você está aqui, ele está lá. Vai ter que acreditar no que ele diz, não é? Ele pode dizer que está numa igreja, está no aguate. Você não tem como conferir. Então é melhor você acreditar naquilo que te deixa mais tranquila. Pensa, ele está jantando com o pessoal da companhia depois de horas intermináveis de reuniões de trabalho. Vai voltar pro hotel, descansar, dormir e amanhã estará de volta. Você vai ver como isso te deixa dormir mais tranquila. Uh, uh! Uh, uh! Uh! Shhh! E aí? Você acha que eu estou bem? Simples assim como você pediu que eu viesse? É. Claro. Está linda. Vamos? Você, meu pai? Oh, sweet.